Oi meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Divinas Receita. Hoje eu vou preparar um peixe porquinho ao molho, que é uma delícia. Um prato especial para você servir aí na semana santa, mas também pode ser servido em qualquer época do ano. Pois além de saboroso, é muito econômico. Então fiquem comigo até o final e não percam nenhum detalhe desta receita. Então vamos para a nossa receita? Aqui eu tenho para fazer a nossa receita, eu tenho aqui peixe porquinho, né? Que é esse peixe aqui. Esse peixe é muito saboroso, gente. Delicioso. De qualquer jeito que você fizer ele, ele fica muito gostoso. Então eu tenho três porquinho inteiro e mais a metade. E o que é que nós vamos fazer? Eu vou cortar ele aqui na metade também. Para ficar pedaços assim. Oi? Tá fugindo. Então agora nós vamos temperar. Para temperar, eu tenho aqui o alho. Lemon pepper, uma colher de chá. De limão pepper e um pouquinho mais. Tem aqui a páprica. Já vamos deixar ele temperadinho. Deixar ele aqui um pouco para pegar o gosto. Uma colher de chá de sal. E tem aqui suco de um limão. Vamos misturar bem ele aqui no tempero. E vamos deixar ele aqui descansando no tempero. De 15 a 20 minutos. Se você tiver tempo de deixar mais tempo, pode deixar. Para pegar bastante o sabor. Mas eu acho que aqui vai ser suficiente para a gente estar preparando. O peixe já ficou aqui no tempero, marinando por 15 minutos. Agora vamos lá para a panela para preparar o nosso peixe. Aqui eu tenho um fio de óleo. Nós vamos colocar aqui para refogar a cebola. Esperar ele esquentar um pouquinho. Aqui eu tenho meia cebola. Picadinha. Uma pimenta dedo de moça pequena. Picadinha e sem semente. E vamos fritar a cebola aqui um pouquinho. O alho eu já coloquei lá no peixe. Para temperar o peixe. Já refoguei a cebola aqui. Aqui eu tenho um quarto de pimentão vermelho. E vou refogar também um pouquinho aqui de pimentão. Para ele soltar o sabor aqui na... Junto com a cebola. Aqui eu tenho... É... Salsão. É só um pouquinho só. Só para dar um saborzinho. Mas é opcional. Quem não quiser pôr, não põe. Não precisa colocar. Mas acrescenta um pouco de sabor aqui. Aqui eu tenho um tomate bem picadinho. Está sem semente. Vamos refogar um pouco aqui também o tomate. Até ele começar a se desmanchar, né? E vamos acrescentar aqui o molho de tomate. Porque tem uma lata de molho de tomate. Vamos misturar bem aqui. Vamos misturar bem aqui. Uma xícara de água. Para a gente formar o molho aqui. Agora eu vou temperar aqui o molho com sal. Aqui eu tenho um realçador de sabor. Realçador de sabor. Que é esse fotinho aqui, ó. Mas é opcional, gente. Se você não quiser usar, não use. Eu vou usar porque eu tenho aqui e fica muito gostoso. Esse aqui a gente encontra no supermercado, né? Na seção de condimentos. Então eu vou colocar aqui. É só um pouquinho. É só uma colherzinha de café. Aquela mais... Aquela bem pequenininha, né? A menor colherzinha que tem. Vou dar uma espreitadinha aqui no sal. Só pontinha. Para acertar. Já vamos colocar aqui o peixe. Gente, se gostarem da receita, não esqueça de deixar o like. Aí é só curtida. E deixe seu comentário. E façam, gente, essa receitinha aqui. Porque é muito saborosa, viu? E é uma receita econômica. Vamos tampar e vamos deixar aqui até o peixe cozinhar. E o peixe já está cozido. Ficou aqui cozinhando por 20 minutos. Agora vamos colocar aqui o coentro. Que dá um sabor delicioso também. E vamos desligar. E eu já volto para mostrar para vocês. E olha que delícia. Que molho suculento e delicioso. Vamos experimentar. Bem cozido. Bem saboroso, gente. Gente, incrível. Um sabor incrível. Delicioso mesmo. Façam aí que vocês vão gostar. E essa foi minha sugestão de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação do vídeo. E mais pessoas conhecerem a nossa receita. Combinado, meus amores? Grande beijo para todos. Fiquem todos com Deus. Amo vocês.